Olha, ainda falando de coronavírus, hoje ganhou muita repercussão nas redes sociais um post assinado pelo médico cirurgião vascular, doutor Gutenberg Gurgel, em que ele diz que ele defende uma quarentena organizada ou vertical, como os epidemiologistas dizem. Segundo ele, está havendo um destaque excessivo na mídia, que não cobre outras doenças, como o HN1, que também é muito perigosa, e a dengue, com tanta ênfase como se trata o coronavírus. Para falar mais sobre esse assunto, já está aqui conosco, na linha, o próprio doutor Gutenberg Gurgel, que muito gentilmente aceitou participar ao vivo do Jornal das Seis, na 96FM. Doutor Gutenberg, um prazer tê-lo aqui na 96FM, boa noite. O senhor, no seu texto, que eu tomei até a liberdade de pegar o seu texto e reencaminhar para todos os meus grupos, um texto extremamente lúcido, e no seu texto o senhor achava que ia ter tanta repercussão, doutor Gutenberg? O senhor acha que o senhor colocou ali naquele seu texto o que muita gente queria dizer e teve um certo receio, teve um certo medo? Isso, sem dúvida. A gente tem 32 anos de medicina, eu já, para quem não me conhece, eu atualmente sou presidente da Sociedade Seguia Vascular pela terceira vez, fundei o atendimento da Arbografia do Geo Seguia Vascular, fundei o Rui Pereira, então a gente tem uma vasta experiência no serviço público, e sabemos a necessidade que a população precisa de atendimento. Então, quando eu vejo que há uma trajetória de uma doença que ninguém sabe bem como ela está se envolvendo, é uma doença nova, isso não é no Brasil, isso é no mundo todo, e há um direcionamento financeiro só para um tipo de doença, com certeza as outras doenças que são tão importantes quanto, elas vão ser renegadas. Então, é a nossa maior preocupação. Eu vou dar um exemplo, um dado agora bem atual, nós temos hoje no Rui Pereira, 107 pacientes esperando para internar. Desses 107, provavelmente 80% vai ter amputações maiores, o quê? Vai perder a perna, ou no meio do velo para baixo, ou a nível da coxa. E ninguém fala nisso mais. Então, parece que no Brasil, hoje, só existe a doença, o coronavírus, que é o Covid-19. Então, infelizmente, e concordo com o Gustavo, muitas coisas que ele fala do ponto de vista de dinheiro para fazer hospital de campanha, eu acho que a gente tem que pegar esse dinheiro e fazer as tais construção definitiva. O Estado do Rio Grande do Norte, ele já precisa de várias UTI, isso é histórico, não é por causa do Covid-19, mas que já precisava ser. Quantas vezes vocês, do jornalismo, já colocou na mídia que tem um paciente com infarto agudo de geocardia, precisando de uma vaga de UTI, tem um paciente entubado no pronto-socorro do Valverde Gurgel, que não tem vaga na UTI. Vocês já fizeram isso várias vezes, isso não é novidade para a saúde pública. Mas o meu questionamento é porque todas as forças hoje do Brasil, falo federal, municipal e estadual, é por Covid-19, e eu não vejo se isso vai durar muito, esse dinheiro vai ser colocado por Covid-19 e depois, daqui a três meses. Qual é a solução para a nossa saúde pública de fato? Então esse é o maior questionamento que eu faço. E no seu post, doutor Gutenberg, o senhor coloca, é muito claro quando o senhor coloca, o HN1, dengue, estão matando muito mais e a mídia se cala. Isso é estatística, isso aí não é que eu sou cirurgião vascular, não sou pneumologista, eu acho até que você devia entrevistar um pneumologista. Eu vejo muito na mídia, cardiologista falando, infectologia falando, médicos de UTI falando, mas a doença do Covid-19, ela ataca muito mais a parte respiratória. E eu não vejo os pneumologistas falando nas entrevistas, que eu acho que é a especialidade que tem que ser falada inicialmente. Até porque eles estão, talvez, do ponto de vista de pneumologia, do ponto de vista de coisas, falaram das influências, né? Que fazem as doenças respiratórias, que matam tanto quanto o Covid, ou até mais, se somar todas as doenças, elas chegam muito mais do que o Covid. O Covid hoje, pela estatística, é 3,8%. A dengue junto com o HN1 é 4,3%, então é mais. Então, numericamente, os dois juntos matam mais do que o Covid. É, doutor Guterberg, Gustavo Negreiros, boa noite, prazer falar com o senhor. O senhor falou aí no começo da entrevista que fundou o Rui Pereira, participou da fundação do Rui Pereira. E o senhor é cirurgião vascular, eu acho que atua muito nessa parte aí de tentar salvar a circulação de muita gente com diabetes. O senhor está preocupado, falando que todo mundo só fala do Covid-19. Como é que está essa situação, em relação, por exemplo, diabetes, Rui Pereira? Como é que tem esse atendimento aqui no estado do Rio Grande do Norte? Então, a gente está... Essa vez, a gente falou um pouquinho, eu tive coragem. Realmente, muita gente me apoia, não é porque... É porque tem que ter coragem, até pra falar contra. Se tiver alguma onda contra a mídia maior, o pessoal é perseguido. Como a gente está com uma série de idade já, já tem um nome zelado no estado. Então, eu estou falando isso aí pra mostrar. Em relação ao pé-diabetes, em relação ao diabetes, que tem a parte básica. Porque a nossa estrutura básica foi desmantelada atualmente. Nós estamos... Quando eu falo até de quarentena vertical, não estamos falando só da parte empresarial, do pessoal abrir lojas, vender, que eu acho que isso é importante pra sociedade financeira. Mas também abrir até porque nenhum idoso que tem um pé-diabetes está conseguindo chegar no Rui Pereira, porque até o jovem está com medo de sair de casa. O jovem que 90% das pessoas faz abaixo de 50 anos, não vai ter grande problema, se não tiver uma doença pré-existente, como alteração pulmonar, cardiopatia, diabetes. Não vai ter nada. E ele poderia levar o seu ente querido, mais idoso, ao médico. Mas está com medo de sair, está todo mundo no pânico de sair de casa, porque parece que a doença, ela pega facilmente do ponto de vista. Não precisa nem tocar em ninguém, nem falar que ninguém está pegando a doença. Então, na realidade, o que eu queria minimizar é o pânico, dizer que a doença existe, que precisa fazer as condições preventivas. Eu mesmo uso máscara, vou para todo canto com máscara, acho que tem que lavar as mãos frequentemente, usar o álcool gel, se há o álcool gel dentro do meu carro, saio, boto o álcool gel, entro no local, volto, passo o álcool gel de novo. É uma nova educação mundial. Limpar as mãos, e a gente não fazia isso normalmente. E olha o pessoal que eu vou lá, lavo a mão direto e faço a minha vida de casa. Imagina aquelas pessoas mais leigas, que não fazem dia a dia. Passa o dia a dia e lava a mão uma vez. Doutor Gutenberg, a gente conhece o senhor, a gente sabe do senhor, a gente sabe da sua referência como médico no Estado, a gente sabe da sua competência. Na sua opinião, como médico, como técnico, o que seria ideal, na sua opinião, nessa pandemia, na sua visão? Bom, como o senhor vascular, a gente até, quando a gente fala, quando as especialidades falam, parece que agora é o dono, né? Você vê uma pessoa falando, existe um PHD em coronavírus. PHD ninguém sabe em quanta coisa. Porque se a gente for pegar os dados da China, aí eu sou muito certo com esses dados. Eu acho que esses dados foram todos trabalhados erradamente, eles não disseram que morreu muita gente lá, eles esconderam uma epidemiologia, que é impossível a China ter morrido só 3 mil pessoas. Então, isso eu não concordo. Mas se a gente for pensar hoje, a pandemia já existe, a gente está em curso, o governo federal, estadual e municipal está tentando fazer um trabalho que eles não sabem como a gente vai dirigir, se é para o excesso ou para menos, porque existe uma curva de aprendizagem que ninguém pode ensinar, que exatamente é o que a gente está passando agora. Tem que passar a doença, tem que ter o primeiro surto para dizer eu errei muito ou errei pouco. E aí parece-me que o remédio está sendo muito vigoroso para errar mais. Não parece-me que eu esteja certo ou esteja errado. Doutor Gutenberg, eu estou vendo uma matéria aqui, que está no G1, o médico infectologista, o Davi Wipp, ele disse que teve a privacidade invadida e mandou um recado para o presidente Bolsonaro, respeite o meu direito de não revelar o meu tratamento. Isso em função de uma suposta receita médica com prescrição, para ele próprio, de cloroquina, que circula nas redes sociais. Mas hoje ele disse que vai tomar as medidas legais contra a invasão da sua privacidade. Do ponto de vista ético, ele está correto? Entenda, a minha pergunta é o seguinte, ele como médico especialista, infectologista, se ele se tratou, se ele se automedicou com a cloroquina, com a hidroxicloroquina, enfim, ele não deveria ter revelado isso publicamente? Ou o senhor acha que estão politizando essa questão do tratamento da cloroquina, toda essa pandemia do Covid-19? Qual é a sua opinião a respeito? O Davi Wipp, ele é internacionalmente conhecido, ele é um médico, mas também é político, então você veja que ele está há anos na política de São Paulo, independente do partido que está no poder, e a resposta dele foi política, não foi médica. ele quis realmente não dizer qual foi o tratamento dele. Isso do ponto de vista ético, não vou nem responder, porque quem vai responder isso é o FEM, o FGM lá que pode responder isso, mas na minha visão lógica, se uma receita saiu da mão dele e foi com a farmácia para comprar, a farmácia ia ser com a cópia. Não existe nenhum dado ético ou antiético que proíbe alguém dizer que foi de conflorecimento, porque isso alguém vai ter que fiscalizar. Então, na verdade, na hora que eu dou duas vias, uma é do paciente e a outra é da farmácia. Inclusive, ele já confirmou, ele já confirmou, viu, Dr. Gutemerk? Então, eu não acho que houve uma invasão nenhuma de invasão, porque a receita que foi invadida, foi invadida, é da farmácia, e a farmácia, com certeza, foi ela que deve ter publicado, entendeu? E por último, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, muita gente aqui questionando, muita gente na nossa timeline aqui perguntando, é verdade que a clorequina pode causar problemas para quem tem, por exemplo, arritmia cardíaca, o senhor sabe disso? Eu não sou especialista disso, mas sim, porque a gente lê alguma coisa sobre isso, que pode dar alterações, pode dar alterações hepáticas também, então, isso não pode ser tomado largamente. O porquê a clorequina é passado como médico e agora está com receita controlada? Porque ela tem os efeitos colaterais, e não pode todo mundo tomar a medicação sem saber o efeito. Isso foi uma coisa boa, não se pode largamente passar uma medicação. Agora, eu estou meio, eu estou antigo. Primeira coisa, tem que dar o diagnóstico, é um assunto que a gente tem que contar em falta. Como é que a gente está vivendo que tem 3,8% de mortalidade em algum estado ou município e está tudo subdimensionado? Nós não temos no país a quantidade de testes suficiente para dar uma estatística precisa. Então, essas nossas estatísticas, elas são meramente, que a gente chama, numéricas do ponto de vista de volume de estatística. A gente precisa ter mais testes para poder chegar a um número X, e dizer, realmente nós temos 1, 2, 3, 7 de mortalidade. No nosso país, a gente não vai ter condições, com certeza agora, nessa primeira pandemia, disso aí. Pode ser que tenha um segundo surto, pode ser, porque a gente não vai ter noção. Hoje, Natal, se você notar a análise estatística que está acontecendo, os bairros mais ricos é que estão fazendo o exame, porque foram os meios afetados. Mas quando chegar na população mais geral, será que vai ter teste para esse pessoal fazer o suficiente? Então, isso é a interrogação que eu faço. Doutor Gutenberg, eu gostaria aqui de agradecer a sua participação no Jornal das Seis, na 96FM. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza em nos atender.